Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, meu povo. Tudo bom com vocês? Eu espero que esteja tudo ótimo, tudo azul, tudo mil maravilhas. Eu sou a Ana Paula do Ateliê Artes com Amor e hoje eu vim mostrar uma dica de como que a gente corta, né, peças pequenas, né, com essa maquininha aqui, que facilita muito a vida da gente, tá? Pra você ter uma ideia, esse daqui é um molde, assim, que é de uma camiseta, tá, pra um pinte. Então, eu risquei ele aqui, tá, e nós vamos cortar. Essa maquininha aqui, a minha, é essa marca aqui, ó, sumo especial, tá? Ela é bem fácil de encontrar, você encontra no Mercado Livre ou em qualquer loja que vende máquina de costura. Essa daqui é mais conhecida como Bananinha, tá? Então, sem muitas delongas, sem muitos blá blá blá, porque quem quer conversar, vai no cabeleireiro. O bom é você cortar o seu, qualquer, é, ela pode ser cortada, usada em qualquer mesa, tá? Só que tem que ser plano, não pode ter, é, coisas que atrapalhem pra não enroscar, tá? Bom, então vamos lá, porque o vídeo é pra isso. Então, eu venho aqui, vou ficar de perto, senão eu não vou conseguir cortar. Bom, eu venho aqui, e eu já vou cortar dando uma margem de costura, tá? Aqui, aí você sempre vai virando pra ficar fácil pra você, tá? Ó, aqui eu venho e já corto todo o excesso, ó, tá? Aí eu venho aqui pra minha golinha. Tá? E agora eu venho aqui pra minha manguinha. Se você ver que precisar cortar mais, aí você vai e dá mais uma acertadinha, tá? Aí, aqui eu tô na câmera, né? Ó, tá? Até dá pra cortar um pouquinho mais, se quiser, tá? Agora eu vou cortar a outra parte da camiseta. Essa aqui. Então, eu já tô tirando duas de uma única vez, tá? Ó, aqui é um pouquinho mais fácil. Eu começo sempre aqui. Você pode, aliás, você pode começar pra onde você achar, que fica fácil pra você, tá? Aqui. E aí Pronto. Pronto. Aqui, eu já tirei duas camisetinhas. Dá até pra tirar mais, dá até pra tirar mais ou menos umas seis camisetinhas de malha, tá? Sem precisar levantar, porque aqui, ó, tem esse botãozinho que você pode levantar e aí você tem uma quantidade maior de tecido aqui, tá? Tá? Então, eu cortei essa parte aqui e já cortei essa outra parte aqui, ó. E essa vem pra cá e essa vem pra cá. Tá bom, galera? Viu? Ela facilita muito a vida da gente, tá? E ela corta qualquer tipo de tecido, tá? Ela corta tecido de cóton, ela corta jeans, ela corta oxford, ela corta tricoline, algodão, aqueles tecidos fininhos, né? Só que quanto mais fininho, aí você tem que pôr numa camada um pouquinho maior, né? Por exemplo, você vai cortar cetim, você coloca pra cortar uns quatro, cinco cetim já de uma vez, que aí vai ficar melhor, até porque o cetim é muito molinho, tá bom? Bom, galera, essa foi a minha dica. Se vocês gostaram, não esquece de deixar aquele joinha básico. Se vocês gostaram bastante, aí você deixa o seu joinha, você compartilha, se inscreve no canal, ative o sininho, segue nas redes sociais. Não gostei, Ana Paula, não tem importância. Se eu for passar batido, não tem problema. Amizade é a mesma. Então, um beijo e até a próxima, se Deus quiser. Esse vídeo foi rapidinho, hein? Rapidão. Agora eu vou lá costurar minhas camisetas pra pincher. Alguém quer o molde? O molde é esse tamanho aqui, gente, ó. Quer ver? É bem pequenininho, ó. De comprimento, ele tem o quê? Dezoito centímetros. Tchau, tchau. 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 Tchau.